Amor 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 Fique aqui Não me faça chorar mais uma vez Por favor Não se vá Pois distante de você eu não viverei E és doido, sem você São vazias, tudo agora é sofrimento E eu preciso de você para ser feliz Preciso de você, preciso de você E eu preciso de você perto de mim Preciso de você para sempre Meu coração sofreu quando você se foi E muito eu chorei quando você partiu E agora que você está de novo aqui Eu volto a ser feliz e mais feliz Música Música Meu coração sofreu quando você se foi E muito eu chorei quando você partiu E agora que você está de novo aqui Eu volto a ser feliz e mais feliz Meu coração sofreu quando você se foi E muito eu chorei quando você partiu E agora que você está de novo aqui Eu volto a ser feliz e mais feliz Meu coração sofreu quando você se foi E muito eu chorei quando você partiu Amor